Mas se encaixa, pela concavidade de mutuação, de natura, podemos afirmar que é um macho. Não existe presença de fungos ou bactérias, nem de batulomatose. Essa predação na cabeça e na coagula, que são feitas recentemente nos amostras, que estão presentes. Vamos fazer agora a medição e observar o casco dela. Uma, duas, três, quatro placas laterais. Não existe presença de fungos, bactérias ou batulomatose. E os agora que tem a medição, o ponto final, 40 centímetros, transversal. 34 centímetros. Um carro, já tem carro iniciado na água dos puxinhos. A água dos puxos, o outro é do peito atacado. A água dos puxos, a água dos puxos e a água dos puxos. A água dos puxos e a água dos puxos. A água dos puxos e a água dos puxos.